Quando você for adquirir um novo sofá, que ele tem essa maravilhosa etiqueta, 5 anos de garantia, só mesmo tendo confiança e qualidade no produto, como a equipe da Divano Estofados, pra te dar uma garantia dessas, tá bom? O estofado aqui da Divano Estofados, são planejados de acordo com o tamanho da sua sala, o número de assentos e o tecido que você desejar. Olha só, você sabe que o maior charme da sala está em 90% na responsabilidade de um bom sofá, né? Dá uma conferida nas peças aqui da Divano Estofados, você vai adorar. Tem poltronas, puffs, sofás conchés, sofás retrátils e as almofadas. Uma mais charmosa que a outra, também a equipe da Divano Estofados que faz a mão. Trabalho é artesanal, então vale realmente a pena, são 5 anos de garantia. Uma costura reforçada, a madeira é de primeira. Então, se você adquirir um sofá da Divano Estofados, você vai ter um sofá pra vida inteira. Que belo presente neste final de 2015. Agora, uma novidade que nós ainda não tínhamos anunciado no Shop TV, são reformas de cadeira. Olha como a sua mesa de jantar vai ficar muito mais charmosa. A equipe da Divano Estofados reforma as cadeiras, eles colocam mais espurba e um novo tecido. Ficam realmente novas? Ligue agora, 93 49 76 21 ou 3423 48 53. A Divano Estofados fica na rua Dom Augusto, número 1596, próxima rodoviária, aguardando por você.